Bom dia, minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe nosso dia, nosso sábado, nosso penúltimo dia do ano. Já passei aqui por uma retrospectiva, é assim falar, né? Retrospectiva na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu esse ano. Que loucura, que loucura. E que ano que vem seja um ano próspero, abençoado. Que vai ser, que vai ser. Tem que dizer assim. O livro diz pra dizer assim. Nunca passamos fome. Deus nunca permitiu. Mas já passamos por muita necessidade. Dependíamos, sim, da caridade das pessoas. Chegamos no momento de dividir o ovo pra quatro pessoas, mas era nossa carne. Era, era bem sofrido, bem sofrido. Eu não costumo falar muito isso aqui, porque eu não gosto de me vitinizar. Mas eram momentos, situações muito difíceis, mas é bom a gente falar. Pra gente ver, né? As voltas que o mundo dá. E que eu não sou mais especial que ninguém. Eu não sou mais especial que você. Se você tá passando por alguma dificuldade, alguma prova. Eu também já vivo nessa condição. E Deus me honrou, Deus me honra. E Deus honra você também, vai honrar, vai capacitar você também. O tempo que a gente morou na Bahia foi um dos tempos mais difíceis da vida da gente. A gente foi com a cara de coragem pra lá. Tem gente que nem sabe disso, né? Na verdade, tem gente que não sabe muita coisa. E às vezes só presume pelo que elas veem. Mas lá a gente passa por muita dificuldade. Muita dificuldade. As roupas que a gente tinha eram roupas de doação. E quando chegava nesse período de final de ano, como a gente não tinha condição de comprar, o que a gente comprava? O que que manhinha fazia? Manhinha comprava um pozinho que vendia no mercado pra atingir as roupas, pra elas parecerem novas. Aí atingiam as calças, os jeans, pra que elas aparentassem novas, pra que a gente pudesse passar uma no novo, com uma roupa nova. É? Ah, era pra muita coisa. E aí, minha gente? Que cachorro bonitinho. Ó, a orelha dele, na verdade, vai até aqui, ó. Só. Isso aqui tudo é pelo. E aqui, né, amor? O courinho dele só vai até aqui, ó. O courinho. Só vai até aqui. Dá metade de tudinho. É só graciosidade. Agora a gente tá indo tomar café. Oi, amor. Tu vê que tá morrendo do bichinho, hein? Oxi. A gente agora vai ir tomar café. E o dia tá assim, ó. Todo chuvoso. Parece um ID. Eu pensei que era ID Bank. É um Tid Bank. Esse banco aqui, minha filha, assim que a gente chegou aqui, a gente abriu uma conta aqui, ó. Nesse banco. Mas a gente deveu nele, viu? Sem fazer nada, a gente deveu nesse coitado, viu? Mas a gente pagou já nossas dívidas. Glória a Deus. Quem nunca passou por isso? Eu não tô vergonha nenhuma de dizer. Devi mesmo a você. Viu? E não gostei também, não. Bora, Catarina. Catarina? Ela não vem, não, meu amor. Você tem medo dela, é? Catarina! Catarina! Bora, seu filho. Não gosta, não, seu filho. Catarina é a cachorrinha, minha gente, que ele não gosta. Estamos aqui no nosso lugar de lei, né? De sempre. Que a gente gosta muito aqui, desse Uncle Charles. É muito gostoso. Porque a comida é bem caseirinha. A gente já tentou ir em outros, aqui na região da gente, mas a gente não gostou não, minha gente. Eu não sei se é porque a mente da gente já se acostumou. Mas é nada. Aqui é muito bom. Querida, você sentiu o cheiro de longe, não foi, querida? Toda vez que tem uma comidinha, você sente o cheiro de longe, né, querida? Você aparece, né? Eu vim direto à minha casa. Good job, querida. Tá feliz com o seu presente, só viu o secreto? Muito. Desde pequena ela é assim, desde pequena. Ela faz o desastre dela, olha. Eu sou só. Eu não vou, guys. Olha a cara dela. Amanhã, quando ver essas histórias, ela vai lembrar. Se ensinou. É como? Né, Sofia? Aprendei a fazer isso aqui com Sofia. Um pouquinho de salte. E é isso aí. Bora comer. Tocam aí pra botar. Minha gente, ela trouxe a bolsa dela original só pra me fazer inveja. Sim, vamos ver se tem muita diferença. Essa é a original e essa é a falsa. Ué, a bolsa não tem muita diferença não. Vamos lá, vem. Vamos lá, queridas. Aqui temos um original e temos uma fake Anis, né? Você que entende de bolsa, vou deixar aqui. Qual você pensa que é a original e a fake Anis? Número 1 ou número 2? Vou botar aqui a equete e depois aqui a gente vem trazer. Uma dessas duas aqui é a original e a outra é a fake Anis, tá? Vou botar aqui mostrando a número 1 pra vocês. Ó, esse aqui é o número 1. Ó. E esse aqui é o número 2. Vamos lá. A mariposa. Já sabemos que só pela mariposa, né? Que esse aqui é a abelha e essa é a bolsa da mariposa. Só pela mariposa a gente sabe, né, que essa daqui não é... Meu Deus. Foi uma mariposa, meu Deus. Parece um perninho longo. Uma muriçoca. Minha filha mataram a muriçoca e colocaram foi aqui dentro. Porque olha a diferença. Chocada. Vamos lá. A cor dos ouro também é diferente. Olha esse ouro aqui como é. Tá vendo? E olha esse ouro aqui como é que é também. Esse aqui é bem amarelo. É paf! Bem amarelão. Mas eu não sei de longe. A bolsa assim não tem tanta diferença. Mas a logozinha, né, Lulu? É. De longe assim. Mas não vejo muita diferença não. Eu compraria do pirata. É? É. Vamos ver atrás. Tá bem. Ó, igual. É. Atrás não tem diferença não. Atrás não tem diferença. Mesma bolsa. Dentro. Tem, querida. Tem, querida. Tem, olha. Eita, tem, querida. Um pouco, né? Tem muito não. É, não é muito não. É o tecido só tocando, né? Igual. É. O nome Gucci aqui é menorzinho. É mais em cima. E aqui é mais embaixo. É mais embaixo. É, esse aqui tá mais em cima. Esse aqui é mais embaixo. Aí nós temos também. Vamos às correntes, Lulu. Primeiro, às correntes. Vou colocar aqui. Essa aqui é a corrente da original. Ó. Um dourado diferente, né? E esse aqui. Essa aqui. Essa daqui. É o amarelão. Que é o bem dourado. Que ele foi de estar atrapalhando os processos. É. Esse daí foi de matar, viu? Esse aqui é o mais triste de todos. Nossa, mas se eu saísse com a minha bolsa, essa pessoa aqui. Mas se eu saísse com a minha bolsa fake, eu não ia ficar com raiva da pessoa, viu? Não ia. Eu quero na boca que você não sabe de nada. Esse é tão... Esse é humilde. Eita, minha. Esse é bem humilde o bichinho. E o vermelho é diferente também. Vermelho, verde, tudo, né, minha filha? A espessura eu falei. E eu tinha falado assim no vídeo. Olha, minha gente, a espessura é grossa assim. Uma bolsa grata. É uma bolsa grata. Olha, a diferença. Tem diferença, viu, minha gente? Ô, meu Deus. Mas é só... É diferente, eu não toque, é? Olha a textura aqui. Oxe, muito diferente, minha gente. A minha parece que parece só uma cola aqui em cima. É, e essa aqui não. Até gruda um pouquinho a mão, ó. Vê. Mas será que tem que usar mais pra eu poder... Não sei. Mas, ó, é muito igual. O G é igualzinho. É, o G é igualzinho. Só a cor que não é, querida. Não é, querida. Então é sua, me dê a minha. Ok, deu pra anotar aí? Já fizemos os reviews que vocês queriam da bolsa prima e da bolsa rica. Minha bolsa é uma bolsa grata. Meu Deus do céu. É o osso velho dele que tá aqui embaixo, é? É isso aqui? Pronto, tá vendo? É tempo que ele me põe pra me tirar. É um ensaio, é? Vamos gravar o CD. Vamos gravar o CD, é? Sim. Vem, querida, cantar aqui. Vem, querida, cantar aqui. Vem, querida, eu tô esperando vocês cantando. Vem, querida, eu tô esperando vocês cantando. Vem, querida, eu não sei não, eu tô cantando. Ele tá mostrando a música, foi o que ele tava tocando? Foi o que eu tô comendo, foi, amor? Oi. Ah, olha. E o que eu tô comendo? Não vai. Ainda assim é muito pouco, você plantou em mim As dementes da unidade pra te adorar Apaixonado, apaixonado por você, senhor, eu sou Você mudou meu jeito de pensar Você mudou meu jeito de agir De seu sentido, você está comigo 24 horas, ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade pra te adorar Apaixonado, apaixonado, apaixonado Por você, senhor, eu sou Apaixonado, apaixonado Você, senhor, eu sou É por causa do ritmo Vocês têm que obedecer a ele, senão vai ficar feira A gente tá obedecendo o ritmo Oxe, não tá dando errado O errado é tu, que não sabe nada Ajeitou sua cama hoje, porque eu vou ajeitar agora Vai deitar aqui, a mamãe colocou até um mic pra você Aquela de Sofia, mas você pega todos os brinquedos dela Ó, vai aqui deitar aqui na sua caminha, vá Que não, é meu amor Tá bom, fica aí Ó o que chegou aqui Do terra Porque a gente não deixou de usar Isso aqui já tá na ordem Vou mostrar pra vocês Isso aqui já tá na ordem de De vir na casa da pessoa Eu não sei explicar as coisas não Mas eu tô péssima explicando as coisas aqui, ó A fibra que ainda a gente tem A proteína É horrível Isso aqui é triste de ruim, não gosto não De ricórdia Esse aqui é as cápsulas Pra você fazer as coisinhas Aí veio um óleo Tipo, é perminte É excelente Ótimo Outra vitamina Pra dar energia Vou tomar agora Pra me dar mais Aí vem Esse aqui também Que eu não sei o que que é DGXM E esse daqui Que é outras vitaminas também Esse aqui é o tanto Que tem lá ali também Meu serenite acabou Eu até esqueci de encomendar na ordem Pra pedir mais Porque me ajuda a dormir, né Porque aí eu fico tomando isso aqui, ó Eu não durmo E eu acho que isso aí Ficar tomando esses remédios De dormir a longo prazo Não deve fazer nada bem Olha as cuecas dele Ah, do Bob Esponja Agora estamos aqui na Sephora Sephora Não sei como é que vocês falam E a moça vai pegar agora Uma base pra minha pele Que o Lulu pediu Não foi, querida? Foi, querida Porque a minha base já tá acabando já E aí ela vai pegar uma base Que não seja muito pesada Vamos ver o que ela vai trazer Nem pode ver Olha o que eu achei Vou deixar a princesa aqui agora Pra fazer as unhas Ela falou que quer fazer as unhas Pra o Happy New Year Pra o Ano Novo Ela tá ali sentindo a fazer Ela tá assim, minha filha Vaidosa Quer comprar agora só skin care Pro rosto E é unha e mão E é tudo É o que que tá falando Ela aí, menina? Pra não exigir Que ela não coloque Cores muito fortes Mas é um bestalhado Tchau, querida Dá o telefone pra ela, amor Deixa o telefone Que lindinha Que ficou as unhas de Sofia Ó Ainda botou aqui um 2024 Não foi, Sofia? Ficou linda Deixa eu ver a outra Ficaram lindas Lindas, lindas, lindas Muito bonitas, viu? Você gostou? Por que que foram? Você gostou? Porque a gente tava ali na Apple A gente tava no telefone do teu pai E a gente deu uma parada aqui pra comer Nessa pizzaria aqui de brasileiro Que minha irmã tinha ido Ela tinha postado uma foto E a gente achou a pizzicinha Uma cara ótima É excelente Aí ele perguntou Lulu, onde é que fica essa pizzaria? É aqui em Hanson, né Lulu? Que gostoso A gente já acabou com a pizza praticamente A gente pediu A gente pediu Metade de frango com catupiry e bacon E metade portuguesa Muito boa Muito boa, né amor? Eu vou deixar até aqui Pra vocês tiverem interesse Eles são em Hanson Eles vendem açaí Eles vendem hambúrguer Eles vendem tudo Isso é muito bom Muito bom A criança não mente, viu? Muito bom Cansei Meu Deus Como eu andei hoje Jesus A mãe também só foi bater perna Não comprou nada A mulher colocou uma base aqui Saiu com o rosto todo colorido Né? Que não tinha nada a ver com a minha cor Oxi E a verdade é uma base Essa é da hora E falou que você quer Caiu de novo Olha aqui, rapaz Olha Eita Que é um chamego Com esse pedaço de osso dele Eu não consigo deixar você em paz Eu te ponho seu sonho Porque você é muito mais bonitinho E eu fico com fogo Pra querer abraçar você Baby Diz aí o nome de uma mulher bonita Qualquer, qualquer Qualquer nome Digita aqui Qualquer Pode ser qualquer pessoa Uma mulher bonita Não é bonita? Sim Nicole Kid Que coisa feia Tá vendo Tá vendo Fiquei off hoje Mas eu não poderia De vir aqui Nas minhas molezinhas maravilhosas Nesse isão bonito Que me acompanha também Pra desejar Um feliz 2024 Um feliz ano novo Cheio de muito amor De muita paz De muita luz Prosperidade Muitas bênçãos na sua vida Muito obrigada Por mais um ano Estarmos aqui juntos Né? 2024 vai ser um dos anos Melhores de nossa vida A gente tem que crer No nome de Jesus Tá certo? Ano passado Do 2022 Pro 2023 Eu profetizei que 2023 Seria um ano melhor Da minha vida De muitas realizações E de fato Foi Então agora Eu profetizo pra mim Profetizo pra você Que tá aí do outro lado O ano 2024 De muitas realizações De muitas bênçãos Será o ano melhor De nossas vidas Tá certo? Muito obrigada Mais uma vez Pra sua presença Pelo seu amor Pelo seu carinho Pela sua mensagem Você me faz muito bem